Pra você, Dona Maria, vamos sempre lembrar do seu bordão. Vai uma proibidinha, quer ser modelo. Nunca podemos esquecer da pessoa tão maravilhosa que você é. Simplesmente o fato de querer sorrir, brincar e alegrar. Você é uma pessoa muito especial. Vai ficar sempre em nossos corações. Mas, guardamos tudo isso, porque você merece ser feliz. Vai fazer a festa com Deus. Com certeza, nós aqui embaixo, vai estar sempre rindo, lembrando de coisas boas. Sempre do seu jeito, aquele jeito fácil de andar. Aquelas perninhas tortinhas, mas sim, a nossa alegria. Todos nós, vai estar aqui sempre lembrando, de cada momento, seu grande bordão. Quer ser modelo? Vai uma proibidinha? Então, tudo isso, alegra o nosso coração. Está sempre lembrando o seu sorriso, de cada momento. Um beijo, Dona Maria. Que o Espírito Santo de Deus te leve sempre com essa alegria toda. E que nós, toda a nossa família, todos nós que estão aqui embaixo, vai estar sempre lembrando de você. Você vai ser sempre Dona Maria. Beijo. E beijo de todos nós. Obrigado. Obrigado. E para continuar cada vez mais, dizer que te ama, mas sim, relembrar cada século, cada momento, cada foto, cada segundo. Para isso, podemos ter a certeza que somos capazes, Dona Maria, de estar sempre lembrando de você, com essas fotos que guardamos nos nossos corações. Um momento tão bom, tão bacana, que a gente vai estar sempre lembrando. E a todos que estão aqui na foto, ou os que não conseguiram estar aqui na foto, mas todos nós, vai sempre falar para você. Te amamos. Te amamos. Te amamos sempre. Porque você é muito especial para nós. A cada dia e a cada segundo. Dona Maria, que Deus me torna. É tão bom ver seu sorriso. É lembrar momentos bons. Guardar no nosso coração. Ah, como é bom. É por isso que a gente sempre vai ter que guardar esses sorrisos. Porque temos vontade de viver. E você está aí no céu, fazendo a grande festa. E é por isso que nós estamos aqui. Sempre rindo. E lembrando de tudo. Porque vale a pena. Claro que vale. Porque cada sorriso é uma alegria. Cada momento é uma história. E a sua história foi escrita aqui embaixo. Com toda certeza. Merecemos. Sorriso. Esse teu jeito. E é por isso que eu falo. Sempre. Ah, Dona Maria. Quer ser modelo. Quer ser modelo. Amamos você sempre. Beijos. Guardamos em nosso coração. Esse mundo.